Para tudo, Mega Liquida aqui na Mega Mix, toda loja com super promoção, são as 4 lojas, é isso mesmo. E olha, não é qualquer tipo de liquidação não, hein? Tem produto que chega a ficar abaixo do valor do custo. Toda loja, 50% de desconto para pagamento no dinheiro, 40% de desconto no pagamento cartão de débito e 35% de desconto no crédito, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros, sem valor de parcela mínima. Vem correndo pra aproveitar, gente! Vem correndo pra aproveitar, gente!